Salve, 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 pelo universo Santo, Santo, Santo é o Senhor Vindo pro universo O Senhor e a terra Estrou com a vossa glória Pois anda nas alturas Pois anda nas alturas Tem jeito que vem Em nome do Senhor Sou pra na natura Sou pra na natura Santo, Santo Santo é o Senhor Vindo pro universo Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Vindo pro universo Vindo pro universo Vindo pro universo